Você sabia? Como a mora preta, são conhecidas inúmeras espécies de rubus que ocorrem espontaneamente em regiões de clima temperado na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Algumas espécies são arbustivas e outras rasteiras. Apresentam uma grande quantidade de espinhos, tanto no caule bem como nas folhas. E os frutos, ao longo do desenvolvimento, passam do verde para o vermelho e preto ao final do amadurecimento. Inúmeras espécies do gênero rubus ocorrem no Brasil. A planta é cultivada principalmente na região sul do Brasil e os frutos podem ser consumidos in natura ou na forma de geleias, em calda, sorvetes e podem ser usados como corante natural. A sua multiplicação é feita facilmente por meio da separação de mudas que se formam pelos brotamentos próximos à planta mãe. A inúmeras espécies do gênero rubus ocorrem no Brasil. E o fico do gênero rubus ocorrem no Brasil